Ai, que bonitinho, gente! Não vira a câmera pra afrontar, não, pra não matar o povo. Eu acordei pra mijar e comer. Aí, olha aqui, ó. Teve trabalhando, meu Deus do céu. O Daniela tem uma hora da banho. Quase uma hora da manhã. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Da ornamentação. Olha aqui, ó. Cadê a lã? Aqui, ó. Meu Deus do céu, a hora. Meu Deus. Já comi os dois daquilo ali, vou já comer mais. Ai, ó, lã. Tá ficando tão lindo, filha. A outra ali, ó. Diga, ó, gente. Ó, gente. Tá errado no meu lugar, está aqui. Não. Tchau, tchau. E aí Oi, vim dar as caras aqui pra vocês Foi muita correria aqui Mas eu não fiz nada Mas eu vim dar as caras pra vocês Porque senão eu só apareço aqui Na hora de estar revelando O sexo do bebê, cara Eu tô muito feliz, a organização tá linda Foi minha irmã que fez com a Alain A Alain e Daniela juntos fizeram A ornamentação Ainda tão terminando E tá ficando lindo Aí eu mostro pra vocês completo Até com bolo, certo? Quando botar o bolo aí eu mostro Porque senão vai ficar uma coisa meio estranha Não é que tá estranho, tô dizendo assim Vai faltar alguma coisa, eu quero filmar quando não tiver faltando mais nada Entendeu? Mas por enquanto Eu vou filmar o meu lookzinho pra vocês, é tudo muito simples, gente Muito simples mesmo Esse vestido lindo, maravilhoso Foi mãe que fez Então eu tô inaugurando ele hoje aqui Nosso charraiá revelação E aqui está minha prima Vanessa O meu palpite O palpite dela aqui, ó Já vestiu, já Então agora eu vou mostrar meu vestidinho Tá aqui no chão Aí o celular pra mim pegar inteiro Agora eu vou mostrar pra vocês Olha só Como esse vestido é lindo Como é que me fez, gente Estão me ouvindo, né? Está aqui a barriguinha Assim, né mãe? Talvez? Está igual? Então A barriguinha Da mamãe Daiane E aí, gente O que vocês acham que é? Menino ou menina? Ai, Jesus Gente, eu amei esse vestidinho Amei, amando Tá aqui o papi E aí, papi? Intuição de pai É menina Tá aqui a cor dele, ó É porque tá branca aí É, mas aqui é rosa clara É isso Bem clara Vai ser menina, pessoal E a minha intuição aqui, gente Tá tudo misturado Mas eu acho Que pode ser uma menininha Porque Por conta do menino Vai dizer tanto que é menina, sabe? E eu tive um sonho Tive um sonho aí Mas vamos ver O que vier vai ser bem Vindo, com certeza Vindo com saúde Só que a gente passou Misericórdia A gente não vai estar Ai, eu prefiro uma menina Ai, eu prefiro menina Não, né? Com certeza Ai, gente Eu estou muito feliz Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau